E porque é sexta-feira, nós temos agora o Sexta é o Bicho. Então roga aqui. A casa é sua. Sexta é o Bicho. Por TVC. Olha, as equipes do Centro de Controle de Zoonose, CCZ, da Secretaria Municipal de Saúde, aqui de Três Lagoas, estão realizando mais um dia de vacinação de cães e gatos contra a raiva. E isso vai acontecer amanhã, dia 28, ou seja, o sábado todinho. Isso mesmo, Totó. Desta vez, a vacinação antirrábica em cães e gatos vai ocorrer em dois pontos da cidade. Lembrando que os pets precisam ter idade mínima de quatro meses. E quem está aqui conosco para explicar melhor sobre essa campanha é o Cristóvão Bazan, conforme a gente já anunciou no início do programa. Bom dia, Bazan. Sempre um prazer recebê-lo aqui na casa sua. Bom dia, é um prazer sempre estar com vocês aqui, né, participando e ajudando também, né, com informações. Maravilha, isso é verdade mesmo. É verdade. Então, começo já perguntando, dois pontos de vacinação nesse sábado. Claro que isso está relacionado a uma estratégia em combate ao coronavírus. Quais são esses pontos? Os dois pontos que nós temos nesse sábado será a Praça da Igreja Santa Luzia e será a Escola Marlene de Noronha. Por que esses dois pontos agora? São dois pontos que todos os anos nas campanhas de vacinação, nós temos o maior número de cães vacinados nesses dois pontos. São sempre lá. A Praça da Santa Luzia e a Escola Marlene de Noronha. Então, comecemos, nós tivemos a pandemia, não deu pra fazer a campanha em vários pontos, nós estamos indo de ponto em ponto, né, pra poder chegar, né, atingir pelo menos uma média boa de cães vacinados. Então, nós escolhemos hoje, esses dois pontos vão ser amanhã, vão ser feitos lá no dia 28. E nós pedimos, né, pra população que leve seus animais, que não deixe, né, de vacinar, porque é muito importante essa vacina da raiva. Amanhã começa a que hora, Bazar? Começa às oito horas da manhã. Vai das oito às quatro. Às quatro horas da tarde. Quatro horas da tarde. Direto, sem pausa, pro almoço. Direto, sem pausa, pro almoço. Não tem desculpa, hein? Ô, Bazar, vocês têm, assim, uma estatística, uma média de quantos cães e gatos devem ser vacinados nesses pontos? Olha, nas vacinações passadas, nós tivemos, em média, 600 cães em cada ponto. Então, assim, é um número muito elevado de cães, por isso que nossa estratégia agora foi adotar esses dois pontos, né, e a procura deles é muito grande. Na primeira etapa, foi bastante? Foi, foi. Essa que foi, tava lá no Parque de Exposições, né, e não me lembro o outro. E no ginásio municipal. Foi bastante cães, nós tivemos uma média de mil trezentos e cinquenta cães vacinados. Puxa, que beleza, que beleza. É mais ou menos o que vai dar nessa, né? Eu acredito que vai ser isso daí. Pra mais, né, porque com a pandemia as pessoas estão com medo, né, então estão vacinando. A nossa aceitação até no nosso ponto que foi o Parque de Exposição, nós achamos que seria um pouco fraco, mas não surpreendeu. Eu fui bastante pessoas, até de vários bairros longe, mas levaram seus pets, levaram os animais pra serem vacinados. Eu levei o Yoda, foi lá no Parque de Exposições, sem problema nenhum lá. E é interessante, viu, Baza, é que a gente só fala, às vezes, só de cães, mas os gatos também têm que ser vacinados. Os gatos também, cães e gatos, a campanha, né? Acima de quatro meses, eles já podem ser vacinados. Baza, e a gente tá falando de uma população total aí, estimada em aproximadamente quantos bichos? Nós falamos uma estimada aproximadamente em 12 mil animais, né? Então, assim, hoje nosso índice ainda tá baixo, né? Nós estamos chegando perto dos 50% dos animais vacinados. Aí nós já começamos agora, porque todo ano nós fazemos o levantamento das clínicas particulares, que elas também entram, né? Então, agora nós já estamos recolhendo todos os dados da clínica, né? Durante o ano de 2020, quantas vacinas de raiva foram feitas em cães e gatos. E nós queremos avisar a população também, né? O CCZ é um ponto fixo de vacinação. Pode levar até lá? Pode levar até lá durante o ano todo. Se a pessoa não tiver como ir, ela vai lá, ela leva um recipiente com gelo, ela leva a vacina pra ela fazer na casa dela. Ah, que legal! Então, assim, o CCZ é um ponto fixo de vacinação e o Castramóvel também, tá? Onde tiver o Castramóvel, a pessoa pode levar seu animal, que ele vai ser vacinado. A única coisa é que o Castramóvel é no período da manhã, tá? O Castramóvel só faz a vacinação no período da manhã. Então, assim, quem tiver... Por exemplo, o Castramóvel tá perto da minha casa, leve lá e faça a vacinação. Hoje o Castramóvel tá estacionado aonde? Hoje ele tá, se eu não me engano, se eu não me engano, ele tá saindo hoje de uma escola, eu acho que é no Santa Luzia, alguma coisa ali, e ele vai agora pra segunda-feira, se eu não me engano, ele começa na frente do almoxerifado. Que é ali no Santa Luzia também. Que é no Santa Luzia também. E aí, é só chegar com o animal? Eu preciso... Você vai ligar no CCZ, no 3929-1803, e aí você vai agendar essa castração. Não é demanda espontânea, então? Não, você liga lá, eles vão agendar o dia e o horário pra você. Aí é só você chegar com o seu animal, porque eles vão até fazer uma... Passar orientações, né, que o animal tem que chegar em jejum, ele não pode ter se alimentado, nem ingerido água, né, porque... Vai passar por uma cirurgia. Vai passar por uma cirurgia. Então, assim, é bem simples a cirurgia, né, mas como toda cirurgia existe um risco, né, Mas é bem tranquilo, então, assim, ó, ligue no CCZ, no 3929-1803, e lá eles vão informar. Onde vai estar o castramóvel, tá? E a vacina, lá o castramóvel também faz vermifugação. Então, quem precisar da vermífico pros animais, pode procurar. Ou o castramóvel CCZ, que também vai sair o animal vermifugado. É legal, isso é um cuidado que a gente tem que ter com os nossos pets, tá? E o legal é que isso tudo é oferecido de graça, né? Tudo de graça. Então, precisa carteirinha pra... O ideal é você levar a sua carteirinha, mas se você não tiver, é feita uma nova carteirinha no momento da vacinação. Ah, legal, isso aí. Muito bom. Tem dezembro agora ainda. Vai ter ainda mais campanha de vacinação? Vai, vai ter mais campanha de vacinação. Nós estamos fechando outros pontos, que vão ser divulgados em breve. E provavelmente nós vamos pôr em alguns pontos estratégicos, em alguns postinhos de saúde. Mas nós estamos vendo qual ainda, porque o nosso problema, a nossa preocupação é a aglomeração, né? Ah, verdade. E durante a semana, a pessoa trabalha, então fica mais complicado dela levar o seu animal. Por isso que a gente faz essas de sábado, porque aí a pessoa já saiu do trabalho, né? Ou já tem alguém mais tranquilo que possa levar o seu animalzinho pra ser vacinado. E o legal é que é o horário, né? Das oito da manhã até quatro da tarde, aí sem problema nenhum, dá pra se agendar e levar o animalzinho, que é importante. Que é muito importante. Muito importante. Agora sim, Bazan, por que a vacinação antirrábica é tão importante e ainda assim tão ignorada por muita gente? Então, a vacina antirrábica, ela é muito importante, né? Porque, por exemplo, a raiva, ela é uma zoonose, né? Ela é transmitida pro animal e do animal pro homem. E no homem, tanto no animal, ela não tem cura, né? São, assim, raros casos que foram curados, né? Verdade. Raríssimos. Então, assim, nós temos que ficar atentos porque, graças a Deus, nós não temos casos de raiva no município há muitos e muitos anos. Mas também nós não queremos ter. Você imagina, uma pessoa pegou raiva porque deixou de vacinar seu cachorro. Nossa. É uma vacinação anual, gratuita. Uhum. Então, assim, é complicado, né? E ela é transmitida através da saliva, né? O animal vai morder você com a saliva contaminada e você vai acabar pegando a raiva. Uhum. Hoje, quando você é mordido, faz-se a profilaxia, né? Uhum. Mas, mesmo assim, você corre o risco. Então, nós pedimos a todos que levem seus animais que vacinem, porque ela é uma vacina muito importante. Não só a raiva. Uhum. Mas a V8, a V10, a V12, ela pega parvovirose, leptospirose, sinomose, que são doenças também virais que matam muitos animais. Verdade. Não tem cura também, né? Pra salvar. É, a parvovirose, ela... Se você pegar bem no começo, você pode conseguir. A sinomose, ela é um pouco mais complicada porque ela dá sintomas neurológicos, né? Mas, às vezes, você consegue tirar, salvar o cão. Às vezes, o cão fica com algum sinal neurológico pro resto da vida, uma sequela. Mas, assim, então, a gente aconselha a fazer todas as vacinas. É fácil, né? É muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Muito mais fácil. Mas, e os animais de rua? Como é que fica nessa coisa da campanha? Então, os animais de rua, nós não conseguimos fazer, pegar. Mas, o que a gente faz? Por exemplo, as pessoas que cuidam de algum animal que tá na rua ou que tem lá... Se ela ligar no CC e falar, olha, o cachorro tá aqui, tá comigo, eu me responsabilizo. Nós vamos até o local, fazemos a vacina, damos o vermívio. Se precisar, se a pessoa quiser até levar no castramóvel, marcar uma cirurgia, a gente faz também. Ah, legal. Porque hoje as pessoas querem muito ter animais, mas não cuidar, né? Então, tem muita gente que deixa cachorro solto na rua, andando, né? Se reproduzindo. Se reproduzindo. Nós temos hoje uma população de cães de rua que, na verdade, eles têm dono, né? Só que eles não ficam em casa. Ah, é? É, nós temos uma população muito grande de cães assim. As pessoas deixam os cães soltos, só prendem a noite dentro de casa. O resto de dia ele tá solto. Ah, é só? Então, é bem complicado. Nós já tivemos denúncia, né? Uma mulher ligou que tinha um cão de rua e tal. Nós fomos até a casa dela fazer exame no cachorro, tudo. E, à tarde, o dono apareceu. Porque ele fala que o cachorro dele fica solto o dia inteiro. Então, assim, nós temos muito isso. Mas, Anís, é tão verdade que aqui no Vila Nova tem um cão de uma raça até de um pedigree. Hum. Mais elevado. E é isso daí. É um chau-chau e ele fica pra lá e pra cá durante o dia. A noite ele entra. Olha só. A noite ele vai pra casa. Mas assusta, né? Assusta. Porque é um cachorro grande. O chau-chau, ele chama atenção. Às vezes, uma criança passando ali, precisa atravessar a rua às pressas. E não é dócil. Não é dócil. E não é tão dócil com criança. Nem com adulto. Nem com adulto. É, na verdade, o chau-chau é um cão de guarda, né? Eu, quando tinha clínico e tudo que atendi, eu não conheço nenhum chau-chau manso. É. Tá? Eles falam, ah, é mansinho. É, mansinho com o dono. Com o dono. Com o dono, exato. Você não sabe do temperamento do cachorro, do humor do cachorro, porque tem muito isso, né? Ele é muito bipolar, não é? Eu acho que sim. Então, assim, às vezes... Qualquer um fica bipolar com aquela língua azul, né? Às vezes, você dá uma pegada nele errado, ele já te estranha. Então, assim, é um risco, né? Eu acho que o cachorro, ele tem que ficar dentro da casa. Verdade. Com a responsabilidade do dono. Exato. Exatamente. Isso, o que você falou, é principal, sabe? Essa coisa, ah, meu bicho, tem que criar solto, aquela coisa toda. Solto no seu quintal, então. Solto, exato. Dentro do seu quintal, porque uma coisa que os pais de pet acham que o seu pet é legal com todo mundo, do jeito que ele é legal com você. Mas não é assim, né? Não, ó, é igual o nosso. Se nem humano é assim, né? Tem dia que você não acorda bem, não é? Que você não quer ver ninguém, então. O cão também é assim, eles têm o jeito dele, você tem que respeitar, né? Às vezes ele não tá num bom dia, né? Às vezes... Verdade. Por inúmeras coisas. E ele tá na rua, chega alguém e mexe com ele, ou vai pegar achando que ele é mansinho, pega de um jeito errado, ele pode morder. E o tchau-tchau, uma mordida dele, machuca bastante. É verdade. Pois é. E a população de gatos aqui em Três Lagunas parece ser maior que os cães, é isso? Não, não. Não? A população estimada nossa de gatos são 4.500 gatos, aproximadamente. Ah, é? É porque a gente olha pela rua, assim, parece que a gente vê um pouquinho mais... Então, o problema do gato, que até eu... É que você tá vendo o mesmo, você acha que é outro? É, pode ser. Eu acredito no problema do gato, o gato ele é muito independente. É verdade. Então, o gato, ele gosta... Até o dia de casa. Ele gosta do dono, mas você pode ver, ele é ligado com o dono, mas ele gosta muito mais do ambiente. Certo. Se ele tiver num ambiente que ele não gosta, ele não vai ficar. Aham. Então, o gato, ele pula o muro, ele sai, ele vai, eles cruzam com facilidade, né? E aí, você chega numa rua aí que a pessoa não cuida do gato, que ele não é castrado, nada, eles começam a procriar e vai criando na rua, vai criando solto. Quando você vê, aumenta aquela... aquele número, né? Aquele número. Então, assim, nós já estamos com um projeto pro ano que vem, o Everton tá desenvolvendo ainda, né? Pra gente apresentar, pra ver se a gente consegue passar esse projeto, pra gente começar a fazer essas castrações desses gatos de rua, né? Certo. Aí, nós vamos ter que fechar parcerias, né? Pra poder capturar esses animais todos, pra castrar e depois soltá-los de volta. Aham. É, porque daí ele vai pro ambiente que ele tá acostumado. Que ele tá acostumado e ele não vai procriar, né? Isso que é o importante. Vamos recordar, então, os dois locais de vacinação amanhã? Amanhã é na Marlene de Noronha e lá no pracinha da Igreja Santa Luzia. Legal. Das oito da manhã até as duas da tarde. Até as quatro da tarde. Quatro da tarde. Isso. Não rouba duas horas. Das dezesseis horas. Antes de encerrar a bazã, é recomendável usar a focinheira? É recomendável usar a focinheira. Pra quem, se o cachorro for bravo, principalmente, é aconselhado levar a focinheira. Maravilha.